não se esqueça de ativar as notificações do canal clicando neste sino do lado de inscritos assim você pode receber todas as notificações quando eu lançar um vídeo então é isso fique convite a galerinha do youtube beleza player falam aqui e vocês já assistiram o jovem titãs em ação é um é um é um desenho é que é tipo uma continuação do jovem titãs normal que é uma adaptação e e eu é um lugar para descontrair porque no outro era batalhas sérias e tudo isso daí são as coisas mais bobinhas mas é porque né já tava um pouco na hora de ter um humor mais engraçado e esse é a proposta do do desse desenho e como você sabe nos desenhos o que não falta easter eggs então hoje eu vou então eu vou falar para vocês o easter eggs de jovens titãs em ação e se você não sabe o que é easter eggs são coisas de referências de jogos filmes que tem e que estão presentes em todas as coisas inclusive nos jovens titãs então eu vou começar a primeira a primeira a tipo o primeiro easter egg que eu vou falar para vocês é sobre o o o episódio tiozão que em piadas de tiozão é o nome do episódio o episódio essa é quando a estelar e a estelar o mutano e o ciborgue eles vão eles foram uma trio uma do uma um trio de comediantes daí o robin fica daí o robin fala que tem tipo tem um equilíbrio lá que ela não podia se misturar com o mutano e o ciborgue mas isso não tem nada a ver com o easter egg esse easter egg eu não sei se é o que eu tô pensando mas se for eu fiquei muito impressionado na hora que o robin ele fica com todas as personalidades dos outros titãs ele ataca os a noite jardim daí o daí a ravena explica que é por causa que tinha um equilíbrio mas quando ela tava explicando ela tava com a cara num livro antes de eu ver esse easter egg eu tipo eu não fazia a menor ideia mas no livro que a ravena tá vendo é esse livro ele tem a marca de uma mão que nem eu acho que é uma referência sobre o desenho no grafite falso que é um meu desenho favorito só para constar aqui daí eu acho que é uma referência até por causa que tem uma estrela no meio da mão que no grafite que fossem o diário 123 e tem uma mão não estampada nos diários a segunda referência é no episódio é quando as tartarugas ninja elas elas entram no desenho do jovem titãs tipo é parece ser um trocadilho mas não é as tartarugas ninja aparecem lá e hoje é por causa que o jovem titãs roubaram todas as pizzas da cidade e os jovens titãs estão lá para resgatar e daí elas aparecem se bem que todas estão com a mesma faixa essas coisas mas é claro que é uma referência sobre as tartarugas ninja e num episódio tem um episódio que aparece um homem que se disse a morte daí nesse mesmo episódio aparece ele e uns túmulos na frente dele e ali pela direita tem os pais do batman ali também tem o jason toddy que foi o segundo robin e aquele e aquele e o outro nome da o outro nome depois do jason toddy na esquerda eu não sei quem é se eu vou pesquisada e se eu encontrar eu coloco o nome dele aí no eu coloco o que que ele foi no vídeo tá bom agora para outra referência agora é no tipo mesmo no episódio referências a videogames nesse episódio os titãs eles entram em vários jogos eu vou começar pelo robin ele entrou no jogo do mario que eu também vou falar outra coisa sobre o mario daqui a pouco então ele entrar no jogo do mario e é o bloco de interrogação lá que tem do mario mesmo se ele se ele dá uma cabeçada tipo cai dinheiro que nem no mario e também uma que eu achei muito legal por estar presente nesse desenho é do the legends of zelda que é a estelar foi parar no jogo do zelda e também tem aquela clássica cena do começo que é aquele velhote falam o velho fala é perigoso ou sozinho pegue isto pegue isto aqui então e essa fala também tem no desenho mas daí a estelar rejeita ele é eu não preciso falar um enredo disso vocês vêm no desenho depois e o próximo jogo é o da ravena que é do pacman o famoso come come nesse nesse episódio nesse nessa referência a ravena é o fantasma e também tem os outros os outros três que são que também já apareceram em outro episódio que são as personalidades da ravena é tipo uma teorinha minha eu não sei se é isso mesmo mas eu acho que é pelo menos por causa que tem as mesmas cores que aparecem e disso mais não tem nada a única a única outra coisa é que o pacman também tem aquela tipo aquela frutinha que ele come os fantasmas daí o próximo jogo é o do mutano que é aquele jogo lá que você é um sapo e tem que atravessar a rua e tipo esse esse o do mutano eu achei o mais legal tipo eu achei o mais legal de todos mesmo por causa que nesse jogo ele tem duas referências o jogo de atranca que você não sabe que atravessa a rua e também ele não tipo no jogo tem umas vidas daí quando ele tá na última vida o mutano se pergunta o que animal que atravessa a rua daí ele faz referência a um jogo chamado cross road que tá aí na play store que você é uma galinha e você atravessa a rua no jogo cross road você também tem outros personagens mas o foco é a galinha daí duas referência em um só o jogo do ciborgue eu não entendi qual foi mas e se vocês souberem comenta aí então daí o próximo a próxima referência que eu falei é do mario como eu falei já no negócio robin o robin gosta do mario por causa que no ano numa parte assim e ele no episódio que eles o que eles o que ele que a estelar sai e eles têm cuidado a silk eles estão fazendo bigodinhos de leite e um desses bigode parece parece com o do mario e é o mario mesmo porque o robin é o robin que faz esse bigode de leite e daí ele fica até com uma boina assim e um bloco de interrogação do mario e agora na próxima referência nessa referência o batman pede pro robin cuidar da casa dele e os titãs vão lá daí nessa parede tem um monte de referências tem um prato quebrado com uma interrogação que que faz a referência ao charada tem o tem um tipo uma um negócio de sorvete que está escrito renúnio que é o que fez o vilão lá a quem que fez aquele cara virar o clã alguma coisa que eu esqueci agora ok eu não tô vendo o roteiro agora então dane-se daí depois que daí e também tem o robin 2 que pra quem não sabe o jason toddy lá da outra referência morreu daí mas ele em 2005 ele reapareceu ele apareceu de novo ressuscitado e né e do lado da urna tem um pé de cabra eu não sei a provavelmente é uma referência ao coringa mas eu não sei onde eu não sei direito assim então essas foram as referências tipo tem um montão de referência eu acho não sei essa essa ah já tô esquecendo tem uma que o que é do episódio a em mim a a tipo a cesta da motoca eu acho mas se você pensar isso também vai aparecer então nesse episódio a estelar vira a inimiga do robin por causa que o robin tava triste porque um super herói de verdade tem uma arte inimiga daí pra estelar ficar do mal ela destruiu o o o o estoque de 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 gel pra cabelo do robin pra deixar cabelo espetado e daí ele ficou com um cabelinho assim um cabelinho ruim daí ele chega pro ciborgue e pro mutano pra ravena que eles são sentados no sofá ele vai lá e o mutano pergunta que cabelo é aquele que o robin tava usando e daí o robin ele faz uma rápida troca tipo faz uma rápida trocação de cabelos e um desses cabelos é idêntico ao cabelo do goku de dragon balls e todos os dragon balls do mundo e essas foram as referências se você assiste ao titã se você nunca reparou nessas nesses easter eggs com dá like no vídeo e também compartilha com seus amigos que não sabiam dessas desses easter eggs daí tipo vai dar um gostinho lá nossa eu assisti aquele episódio e nunca vi essa referência daí é assim então é isso de like no vídeo então galera eu tô aqui nesse outro vídeo não outro vídeo eu tô aqui no final por causa que eu esqueci que eu esqueci de uma referência e uma referência de do jovens titãs que é na hora que eles estão na abertura esse qualquer episódio você pode ver na abertura quando a gente na abertura tem uma parte que eles ficam dançando assim e uma e na e cada temporada muda daí na terceira temporada daí na terceira temporada eles estão fazendo a dança na abertura daí o robin ele tá dançando a clássica música do psai o opa canon star essa é uma referência que eu esqueci no vídeo eu tô aqui no final só pra falar isso pra vocês porque eu não podia deixar de fora então tchau 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 tchau